salve rapaziada beleza mano aqui tá falando com vocês é o raul iniciando aquele vídeo só pra vocês certo mano de início de vídeo rapaziada já vai deixando aquele like zão aí certo tá fortalecendo nós aí então rapaziada mano então rapaziada mano tamo aqui com mais um vídeo da nossa série mano gente a sandras e da real certo rapaziada hoje tamo aqui mania ls de taigão como tô voltando na festa ali rapaziada vai aguentar como o cano mano vem com a tag do parceiro rapaziada porque minha moto logo quebrou mano amanhã vou ter que tá voltando aqui pra resolver se corre mano mas é isso aí liga rapaziada taigão xrx ó bagulho que corre mano olha o cartão abre rapaziada então mano já vai deixando aquele likezão aí certo se inscrevendo no canal se você não for inscrito mano e vamos que vamos né rapaziada isso aí é louco tá de madrugada família papo de que 3 horas da manhã voltando pra casa com uma milhão e a rodovia não para né rapaziada bagulho é cheio de carro tá ligado criatura ainda também os caras enche o saco mano tenta mandar um grauzinho aqui ave maria não vai sair não rapaziada é foda mandar grau no meio do trânsito assim mano peraí aqui sai ó toma rapaziada aqui da tagueira é muito grande família e quando eu puxo o grau não dá pra olhar mano quem tava vindo de frente tá ligado aí é foda olha o cartão a tagueira é chave pra tumultuar hein rapaziada isso aí é louco logo menos nós conquistamos a dessa assim bagulho é canhão rapaziada toma tô vendo vai logo chover hein mano nossa o clima tá viradão rapaziada precisado de dar um grauzinho tô com medo de arriscar da grau rapaziada porque a moto não é minha mano isso aí é louco aí o bagulho fica com a roupa da grau que choque né nossa mano pode pá que vai logo chover rapaziada olha esse clima bagulho tá sinistro mano e amanhã vou ter que voltar aqui pra pegar minha moto rapaziada isso aí é louco tiver essa chuva aqui vai ser foda pra eu voltar hein olha isso rapaziada olha esse temporal mano o bagulho tá como ousada mano nossa vou me esticar mano pra casa isso aí é louco o bagulho já tá como o temporal virou do nada rapaziada tá começando a ficar de dia eu acho tá ligado quando eu saí de lá da casa do parceiro era 3 horas da manhã mas eu não sei que hora que é agora tá ligado família mas o clima tá logo começando a virar já e o bagulho tá ficando sinistro mano acho que tá amanhecendo já precisado de cá amanhece rápido devido a se interior né rapaziada e o taigão tá aí mano o bagulho tá comandando bem pra caralho é louco família muito trânsito muito trânsito olha só toma agora saiu hein desligar toma rapaziada o taigir dormidinha na minha mão ligar bichona toma ai calico toma o bagulho é muito forte rapaziada você é louco taigão é outra vida mano lá pro 10 toma nossa longa viatura rapaziada fala ai se o cara é louco não é mano aí o cara é louco hein nossa rapaziada você é louco mano pra quem não sabe agora rapaziada tô morando nessa favelinha aqui mano tava morando lá pro centro lá mas devido a bagulho ser carinho tá ligado pra manter ai eu tô tendo que morar nessas favelinha aqui mesmo mano da minha volta aqui ai eu nem sei onde eu vou deixar essa moto hein rapaziada acho que eu vou deixar ela aqui em cima mano amanhecendo já rapaziada eu falei pra vocês vou deixar ela aqui em cima rapaziada eu deixei a minha titãzinha tá porra uma barracão e uma tarde parada aqui certo rapaziada então vou tá fazendo o seguinte mano vou tá tirando o descanso ali certo e já já eu volto pra vocês aí mano pra vocês vai ser rápido né mas pra mim não aí esperar só esse tempo amanhecer mesmo vou tá voltando lá pra buscar minha moto resolver esse b.o. dela aí certo rapaziada então é isso família já eu volto aí pra vocês mano ai rapaziada o temporal já amanheceu certo olha o solzão nossa mano 10 horas da manhã rapaziada nem consegui descansar muito mas vamos tá pegando o taigão rapaziada e partindo de marcha lá pra da ls de novo né buscar minha titãzinha olha o taigão rapaziada como que tá olha o jeito do taigão tomar cuidado pra não cair aqui né mano olha o jeito do taigão rapaziada o bagulho tá muito sinistro mano ó isso é louco rapaziada essa moto aqui é nave rapaziada o bagulho é sonho de consumo de verdade mano então certo rapaziada eu vou tá só pegando o documento ali dentro mano o cap tá ligado o bagulho tá mó solzão ó ainda já vai tá partindo lá pra ls arrumar esse b.o. aí certo rapaziada marcha meus parceiros certo rapaziada vamos que vamos mano vou ter que ir na chuva rapaziada olha isso mano isso é louco eu falei que ia começar a chover rapaziada esse temporal tá agressivando desde ontem mano nossa eu vou a milhão rapaziada nem voltei em casa pra pegar uma blusa mano tô como de calça de short mano tô logo de short aqui rapaziada nem voltei em casa pra pegar uma blusa mano e vamo que ir lá mas na chuva né meu filho de taigão é como 2p fé é louco rapaziada que chuva mano chuva da porra velho bem que o taigão acelera né rapaziada se nós tivesse de titãzinho aqui na chuva mano o bagulho ia ser foda pra voltar espero que não esteja chovendo quando nós voltar né rapaziada e eu que não ai rapaziada a chuvinha já já deu uma aliviada já mano tinha encostado ali um pouco certo rapaziada porque tinha dado marulhinha ali no pneu da taigre mano achei que tinha zoado o bagulho mas a chuva deu uma aliviada já rapaziada já tá abrindo de novo o tempo e é só marcha rapaziada toma cortão ave maria rapaziada taigão vive demais mano taigão é outra moto mano bagulho é outro nível de moto rapaziada a porreta se um dia você tiver a oportunidade de pegar uma moto dessa mano pega que o bagulho compensa tá rapaziada o brazinho ave tamo chegando já rapaziada em ls voltar com a mamilhão aqui ó vou dar um corte no vídeo aqui rapaziada vou acelerar o vídeo na verdade né pra vocês e quando eu chegar lá em ls mano eu vou voltar pra vocês demorou é nóis rapaziada e vem você descobre nos progressos que eu to é bem capaz de eu ta de Porsche se é o que cê quer saber tão forte e forte tem mais o que fazer do que socar no seu bi vou lá pro litoral gastar um pouco pra ta com o que eu vou ai rapaziada voltamos mano tamo no tono de ls aqui já certo vou estar ali na gama do parceiro ali sorra agora pegar minha motinha e tacar a marcha lá pra ICF de novo e vou ta indo no mecânico ali rapaziada a porra vou ta indo no mecânico meu de confiança ali certo rapaziada no Brasil e devolver a tag do parceiro né a minha moto rapaziada ela não deu um B.O. grande carigada que eu preferi vir de tag pra ela não me deixar na mão eu não sei se eu vou levar lá em ss se eu levo aqui em ls mesmo eu to pensando em levar aqui em ls mesmo tá porra me volei rapaziada pensando em levar aqui em ls mesmo minha motinha mano pra ela ta arrumando e eu ta voltando porque se eu tiver tipo se eu for voltar com ela rapaziada 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 ela da gumbial na minha mão e eu ficar na estrada ai eu vou me fugir né então é melhor levar em alguma oficina de aqui de ls mesmo é melhor eu te desci do por aqui ontem mano eu te desci do por aqui e eu vou me fazer aqui ó é essa nem lembro ontem rapaziada tava muito louco acho que ali pra baixo fiquei aqui na favelinha aqui ó então rapaziada isso ai foi o videozão mano espero que vocês tenham gostado ai certo inscreve no canal já deixa aquele likezão ai pra ta fortalecendo nós certo passa no canal dos moleques ai na descrição e é isso rapaziada valeu falou fui oi 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 Obrigado.